Olá gente, vamos fazer a correção agora das atividades da semana 4 do PET 3, o tema é John Locke, Teoria Política, já comentamos algo sobre ele na aula passada, vamos lá. Questão 1 da UFMG A qualquer coisa que ele retirasse do estado no qual a natureza deixou, ele misturou o próprio trabalho, acrescentando algo que pertence a ele e por isso mesmo tornou-a sua propriedade. Vamos marcar esse trecho também. Retirando-a do estado comum em que a natureza colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que a exclui do direito comum de outros homens. Então presta atenção nesse final. Retirando-a do estado comum em que a natureza colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que a exclui do direito comum de outros homens. Com base na leitura desse trecho, considerando outros conhecimentos sobre o assunto, redija um texto explicando como o jusnaturalismo, ou seja, o direito natural, corrente de que Locke é um representante, justifica a norma moral. Não se deve roubar, certo? Então o que ele está querendo aqui é que você escreva uma resposta explicando por que que um Locke, com base nesse pensamento apresentado aqui, você não deve roubar. Uma resposta que você podia dar é porque se ele retirou algo da natureza, pegou lá um pedaço de madeira, um toco da natureza, e através do seu trabalho transformou aquele toco da natureza em uma cadeira, Essa cadeira agora não está excluída do direito comum de outros homens, ou seja, se ele trabalhou com o trabalho do seu corpo e obra de suas mãos, pode dizer-se que são propriamente dele. Então agora aquele toco não é mais para todo mundo pegar, aquele toco é dele. Sendo assim, como ele dispendeu a energia do trabalho dele, investiu essa energia naquele trabalho, aquele toco não é mais, que se transformou em cadeira, não é mais de todos. É só dele, é a propriedade dele agora. De modo que se você roubar aquela madeira, você não está roubando só a madeira, você está roubando algo que é do homem, que é o trabalho do seu corpo e obra de suas mãos, é a energia que ele dispendeu. Então é por isso que no jusnaturalismo de Locke, roubar é errado. Tá certo? Questão 2. Então, Universidade Estadual de Londrina. Leia o texto a seguir. Tendo o homem nascido com o direito à liberdade perfeita e em pleno gozo de todos os direitos e privilégios da lei da natureza, da mesma forma que qualquer outro homem ou grupo de homens no mundo tem ele, por natureza, o poder não apenas de preservar sua propriedade, ou seja, sua vida, sua liberdade, seus bens, contra as depredações e intentos de outros homens, como também de julgar e punir as violações dessa lei por outros. Então o que ele está querendo dizer? Que o homem que tem direito à liberdade, ele tem direito não só a essa liberdade, como também de punir as pessoas que não respeitam essa liberdade. Sempre que qualquer número de homens se reúne em uma sociedade, de modo que cada um renuncie ao poder executivo da lei da natureza e o confie ao público, então, e somente então, haverá uma sociedade política ou civil. Então o que ele está querendo dizer? Que só quando o homem abre mão da sua liberdade e confia ela ao público, se unindo a outras pessoas, então surge uma sociedade política ou o que ele chama de sociedade civil, certo? Com base na leitura desse texto aqui, discorra sobre como Locke fundamenta a formação da sociedade política. Está perguntando para você como é que Locke garante ou explica o surgimento da sociedade política. Está bem claro aqui, né? É o homem, ele abre mão da sua liberdade, do seu poder, para garantir seus direitos naturais, a vida, a liberdade e os bens, que são a sua propriedade privada, certo? É por isso que surge a sociedade política. Está bem claro aqui, né? É muito fácil. Número 3. Questão da UFCJ. Olha só, é onde que eu fiz a minha graduação e o meu mestrado. O motivo que leva os homens a entrarem em sociedade é a preservação da propriedade. E o objetivo para qual escolhem e autorizam o poder legislativo é tornar possível a existência de leis e regras estabelecidas como guarda e proteção às propriedades de todos os membros da sociedade, a fim de limitar o poder e moderar o domínio de cada parte e de cada membro da comunidade. Pois não se poderá nunca supor, seja a vontade da sociedade, que o legislativo possua o poder de destruir o que todos intentam assegurar-se entrando em sociedade e para que o povo se submeteu a legisladores por eles mesmos criados. O que ele está querendo dizer até aqui é que o que leva os homens a se reunirem em sociedade é o fato de que essa sociedade vai garantir os direitos naturais de todos os homens, certo? E que os legisladores não podem destruir os direitos que eles mesmos estão protegendo. Sempre que os legisladores tentam tirar e destruir a propriedade do povo ou reduzi-lo à escravidão sobre poder arbitrário, entre em estado de guerra com ele, que fica assim absolvido de qualquer obediência, mas abandonado ao refúgio comum que Deus providenciou para todos os homens contra a força e violência. Sempre que, portanto, o legislativo transgredir esta regra fundamental da sociedade e por ambição, temor, loucura ou corrupção, procura apoderar-se ou entregar às mãos de terceiros o poder absoluto sobre a vida, liberdade e propriedade do povo, perde por esta infração ao encargo o poder que o povo lhe entregou para fins completamente diferentes, fazendo-o voltar ao povo que tem o direito de retomar a liberdade originária e pela instituição de novo legislativo, conforme achar conveniente, prover a própria segurança e garantia, o que constitui o objetivo da sociedade. O que está querendo dizer nesse texto aqui? Que, já expliquei essa primeira parte, os homens abrem mão da sua própria liberdade para entrar numa sociedade que garanta para eles a própria liberdade. E essa sociedade, os governantes que foram eleitos, se por algum tipo de deturpação desse poder, por loucura, corrupção ou ambição, eles forem contra o povo, o povo tem direito de fazer guerra contra ele e estabelecer um novo governo. É isso que está querendo dizer aqui nesse trecho. Analise as afirmações a seguir. 1. A presença da propriedade privada originou a organização da sociedade. Está certo, né? 2. O poder legislativo pode tirar e destruir a propriedade. Não, de jeito nenhum. Não é nada disso. É o contrário. É garantir a propriedade. 3. O legislativo perde o poder quando transgride as regras da sociedade. Quando vai além das regras da sociedade. Está certo. 4. O poder legislativo cria leis e regras para proteger as sociedades. Está certo também. As propriedades. 5. O poder legislativo tem poder absoluto sobre a vida. Liberdade e propriedade. Não, de jeito nenhum. Ele tem um poder parcial. Só o de garantir essas coisas. Então, as corretas são 1, 3 e 4. Estão corretas as afirmativas. C. 1, 3 e 4. Beleza? Questão 4. Leia o enunciado abaixo. Esforçar-me-ei por mostrar de que maneira os homens podem vir a ter uma propriedade em diversas partes daquilo que Deus deu em comum à humanidade. E isso sem nenhum pacto expresso por parte de todos os membros da comunidade. Isso aqui, ele está querendo dizer que ele vai se esforçar para mostrar que a propriedade privada é um direito natural do homem. Assinale a alternativa que apresenta o fundamento natural da propriedade privada, segundo Locke. Então, qual que é o fundamento dessa propriedade privada? Vamos ver aqui. Letra A. A propriedade privada surgiu com um pacto de consentimento em que alguns abdicam da posse do que é comum, dando-o como bem de um indivíduo pelo seu mérito. Não, não tem nada a ver com mérito. A propriedade privada é um direito natural do homem através do esforço, do trabalho. Letra B. A propriedade privada é, antes de tudo, uma dádiva divina que alguns obtêm e outros não. Está errado, né? Todos obtêm, segundo Locke. Por isso, não resulta do trabalho do indivíduo e sim da vontade de Deus, bondade de Deus. Está errado também, né? Letra C. O fundamento da propriedade privada é o poder estatal, que, em última instância, é o verdadeiro proprietário e que, no uso de seu poder, redistribui bem público. Não, nada disso, né? Isso aqui é comunismo, não é liberalismo de John Locke, porque o fundamento da propriedade privada não é o poder estatal. O poder vem depois, para garantir. Letra D. O fundamento da propriedade privada consiste essencialmente na propriedade de si mesmo. Cada pessoa tem como direito inalienável, quer dizer o quê? Que você não pode retirar dela, direito inalienável, direito que não pode ser retirado, a propriedade de si mesmo. Certo? Então, a resposta correta é a letra D. Todas as alternativas anteriores estão incorretas. Não, não estão, não. Número 5. Através dos princípios de um direito natural pré-existente, ou seja, que vem antes do Estado, de um Estado baseado no consenso de subordinação do poder executivo ao poder legislativo, de um poder limitado, de direito de resistência, Locke expôs as diretrizes fundamentais do Estado liberal. Certo? Está dizendo aqui, então, que as diretrizes fundamentais do Estado liberal, segundo Locke, são isso aqui, né? Direito natural antes do Estado, o Estado no consenso, subordinação do executivo ao legislativo, e assim vai. Considerando o texto citado e o pensamento político de Locke, seguem as afirmativas abaixo. A passagem do Estado de natureza para a sociedade política ou civil, segundo Locke, é realizada mediante um contrato social, através do qual os indivíduos singulares, livres e iguais, dão seu consentimento para ingressar no Estado civil. Certo? Então aqui, essa aqui está correta, né? 2. O livre consentimento dos indivíduos para formar a sociedade, a proteção dos direitos naturais pelo governo, a subordinação dos poderes, a limitação do poder e o direito à resistência são princípios fundamentais do liberalismo político de Locke, né? Aqui está certo. Por que está certo? Porque o liberalismo político de Locke garante isso aqui, direitos naturais pelo governo, subordinação dos poderes, limitação do poder, direito à resistência, no caso do poder ser um poder corrupto, né? Número 3. A violação deliberada e sistemática dos direitos naturais e o uso contínuo da força sem amparo legal, segundo Locke, não são suficientes para conferir legitimidade ao direito à resistência. Não são suficientes, sim. Se o poder político começa a violar os direitos naturais de maneira deliberada, isso aqui garante resistência, sim, do povo contra o governo. Então, essa está errada. 4. Os indivíduos consentem livremente, segundo Locke, em constituir a sociedade política com a finalidade de preservar e proteger, com o amparo da lei, do arbítrio e da força comum de um corpo político unitário, os seus inalienáveis, ou seja, que não se pode perder, direitos naturais à vida, à liberdade, à propriedade. Certinho também essa aqui. E 5. Da dissolução do poder legislativo, que é o poder no qual se unem os membros de uma comunidade para formar um corpo vivo e coerente, decorre como consequência a dissolução do estado de natureza. Não, a estado de natureza não é dissolvido, não. Ele é mantido, mas com garantias de que esse estado de natureza continue. Certo? Então, essa aqui está errada. Então, vamos ver aqui. Preste atenção. Das afirmativas feitas acima. A. Somente a afirmação 1 está correta. Não, né? 1, 2 e 4 estão corretos. Afirmativas 1 e 3 estão corretas. As afirmativas 3 e 4 estão corretas. Também não é essa. D. As afirmativas 2 e 3 estão corretas. Também não. Falta 1. E. As afirmações 3 e 5 estão incorretas. Olha só. Essa aqui é a correta. A 3 e 5 estão incorretas. Certo? Nossa. Se você deixa passar aqui, aí você fica preocupado na hora de responder. Não é mesmo? Então, muito bem, gente. Até a nossa próxima aula.